Fala pessoal, tudo bom com vocês? É com imensa satisfação em falar com você, torcedor do Esporte Clube do Recife. Mas antes de eu falar o assunto, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e a partir de hoje nós estamos numa saga de três vídeos e uma live por dia. Dois de manhã com a grande Will Thiago e um comigo no período da tarde. Mas depois da vinheta a gente fala o assunto. É o seguinte pessoal, o motivo do meu contato com vocês hoje é um pouco mais sério. O que a gente pode esperar de um grande atleta que veio da base, crescendo devagar, começando numa lateral esquerda, onde jogou ao lado de Thiago Neves e outros craques mais como André, como o próprio Richelli, e ele foi crescendo de posição, crescendo até ser emprestado para o time do Confiança. Tô falando desse cara aqui, olha, pernambucano, o grande Luciano Juba. Diante de alguns fatos que estão se ocorrendo nesse momento com o Juba, a eliminação nos pênaltis para o Ceará. A outra eliminação nos pênaltis para o São Paulo, onde o atleta perdeu o pênalti das duas formas, das duas batidas. As mesmas posições de lado da barra. Todos os dois os goleiros pegaram. O primeiro foi o Richard, goleiro do Ceará, onde o Juba faz um chute e automaticamente desaba na eliminação, nem eliminação, né, da perca do título da Copa do Nordeste. Consequentemente, depois de mais duas semanas, o esporte vai para São Paulo jogar diante do São Paulo, no Morubi, com um público acima de 40 mil espectadores. Torcedores, onde aconteceu muita coisa. A barração do Vagnelov em assistir na tribuna de honra, que os torcedores do São Paulo não gostaram, também jogaram um papel, xingaram o atleta, não deixaram ele jogar. E daí o esporte leva um gol, depois ele faz a virada de 3x1. Consequentemente, todo torcedor ficou eufórico. Por quê? Nunca tinha ganho do São Paulo lá no Morumba, dos Tricas. Nunca tinha ganho do São Paulo lá. E, consequentemente, Juba vai bater um pênalti novamente. Bate da mesma forma, bate no mesmo lugar. E o goleiro Rafael, do São Paulo, defende fácil, fácil, fácil. De alguns jogos para cá, o Luciano Juba vem perdendo aquela intensidade que ele tinha no começo do ano, aonde jogava para cima, aonde via a possibilidade de assistência, de fazer gol e tudo mais. Aí, a pergunta é a seguinte. O que você vê no Luciano Juba? Será que, com a saída de Igor Cariúz, o Juba deu uma baixa no rendimento e, automaticamente, caiu o desempenho dele? Ou é uma consequência? O jogador mesmo não está mais com o olhar da torcida rubro-negra. 90% dos torcedores já estão querendo a saída de Juba, do time titular ou do banco. Essa é a grande questão. E eu digo a vocês que, hoje, quem pode substituir o Juba? O próprio Igor Cariúz, o próprio Filipinho, puxando para o meio, sendo ponta. No ABC, o Filipinho jogava de ponta esquerda. E hoje, quem está jogando é o Luciano Juba. Para mim, um grande atleta joga legal. Mas e para vocês? Já merecem tirar esse atleta do jogo? O que é que vocês dizem disso? Qual a possibilidade? Se tirar o Luciano Juba, será que o rendimento cai? Será que o esporte deixa de ter aquele poder ofensivo na ala esquerda? E aí, eu quero saber de vocês, qual a opinião. Quem é melhor? Luciano Juba e Filipinho na lateral? Luciano Juba e Igor Cariúz? Ou então, Luciano Juba no banco e Igor Cariúz na ponta esquerda? Ou vice-versa? Ou o Filipinho na ponta esquerda e o Igor Cariúz na lateral esquerda? Daí, eu quero saber a opinião de vocês. Se já é momento do esporte também liberar o atleta para o Bahia? Eu quero saber se já é o momento. Um exemplo, o esporte pode ganhar uma grana antecipando o rompimento do contrato, onde o contrato do atleta acaba no dia 31 de agosto de 2023. E aí, é onde está. O esporte pode liberar o atleta em julho, recebendo uma quantia, ou ficar com ele até o dia 31 de agosto. E aí, a gente vai sempre arrastando com aquela questão, com aquela velha interrogação. Será que Luciano Juba já está com a cabeça na Bahia e deixando o Pernambuco um pouco de lado? Eu quero saber de vocês também se o Bahia vai ter a oportunidade de bancar Luciano Juba no time titular. Eu quero saber disso também, torcedores baianos e pernambucanos, torcedores do esporte, maior clube do Nordeste. Hoje, eu digo a você que, minha opinião, Luciano Juba e Igor Cariús ainda podem render legal. Mas, para a torcida, Luciano Juba já deve estar no banco. Eu quero saber de vocês, torcedores do esporte, o que é que vocês acham? E eu quero perguntar ao torcedor baiano se Juba já deve estar de cabeça, de pensamento, já em Salvador, para jogar na fonte nova. Me comenta aqui embaixo, não esquece que nós temos vídeos diários todos os dias, de segunda a sexta-feira. E a partir de hoje, nós faremos três vídeos diários. Um às 10, o outro às 12, e esse aqui, às 17 horas, como já está programado. E às 19h30, a nossa live, onde nós debatemos o dia a dia do Leão da Praça da Bandeira. Se gostou do nosso vídeo, você compartilha, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, e vamos embora, falar do Leão da Praça da Bandeira. Se você não gostou do nosso vídeo, comenta aqui, mande sugestões, não deixe de deixar o like, tanto positivo, quanto negativo, mas a sua participação, aqui no canal, Mundo Esporte Show, é muito importante. Compartilha, dá o like, se inscreve, e vamos embora, para mais um vídeo, do Leão da Praça da Bandeira. Deixa teu like, pelo esporte tudo, e até a próxima. Valeu, galera! O que está falando aqui é Monte, do canal Mundo Esporte Show.